Muito couro, muito couro pra elas, óbvio cê me vê, eita porra Cada hit do me vê, é um rapaz Faz um bet, ela se abriu pra mim, trocou papo, deu atenção Jogo de interesse, ela quer o meu pau, na xereca vai tomar cacete 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 Vai tomando, vem tomando, vem tomando, vem tomando Cê tá pro lindão, pro Cristo vai cavalcando Tenta, 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 tenta pro lindão Vai tomar cacete 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 Cacete Vai tomar cacete Cacete Com Cristo vai cavalgando Tenta, tenta pro lindão Pro Cristo vai cavalgando Tu vai, tu vai cavalgando Tenta, tenta pro lindão Pro Cristo vai cavalgando Muito couro, muito couro pra elas, óbvio cê me vê, eita porra Cada hit do me vê, é o rapaz na sua cara É o tamanho de sua cara É o tamanho de sua cara Carrar